Vamos lá ler mais um relato. Esse aqui foi contado, vamos ver este daqui. A milagreira apareceu pra mim? Quem que é milagreira? Vamos ver. Oi Ana, meu nome é fulana. Assisto o seu canal faz algum tempo e até tentei enviar esse vídeo. Esse relato a vocês, mas na época eu não sabia mexer muito bem nessas coisas e acho que vocês não receberam. Acredito nisso porque você nunca leu esse relato. O relato que venho contar a vocês, a você e aos assombrados, é da milagreira da cidade onde os meus pais nasceram. Vamos ver. Se tiver nome vai estar trocado, ok. No interior do Rio Grande do Sul, bem na divisa de Santa Catarina, tem algumas cidades pequenas. Entre elas, a cidade em que os meus pais nasceram e onde o meu pai viveu até falecer. Nessa cidade, assim como em várias outras cidades do interior, acredito eu, existem algumas lendas. A mais famosa e a qual ganhou notícia em todo o Brasil é a da... É a da Cláudia, a milagreira. Uma menina que morreu com 14 anos em 1986. Eu vou deixar a matéria no final do relato caso eu queira ler mais a respeito. Ok. Ah, entendi, é uma moça. E depois de 30 anos da morte dessa garota, uma mancha de sangue foi encontrada na foto dela. Em seu lugar de enterro. Na foto dela em seu lugar de enterro. Na foto que fica no túmulo? No mesmo cemitério onde o meu falecido avô foi enterrado. Ah, nossa. Minha avó conheceu os familiares da menina que foi conhecida por fazer milagres. Quando você ia até a capela e fazia uma promessa a ela, ela realizava. Muitos iam visitá-la e deixavam flores. No ano seguinte, aquela mancha... É... No ano seguinte, a mancha apareceu no dia 2 de novembro. É o dia de finados. Eu e minha mãe, meu pai, que ainda era vivo, levou a gente lá no cemitério. Na capela da milagreira. É... E estava... E estava trancada. Eu tinha por volta de 10 anos e era muito curiosa. E fui ali na capela e vi a foto. Só de lembrar o meu arrepio toda. Eu olhei pra ela e tive ali uma sensação muito estranha. Eu sempre fui sensitiva. Mas aquilo realmente me deu medo. Depois de termos acendido as velas ao meu avô, fomos pra casa. Estávamos na casa do meu pai, que ficava no meio do mato. Nesse dia, eu não consegui dormir de jeito nenhum. Ano, eu fiquei pensando na menina a noite toda. E a casa estava com uma energia muito pesada. Estava escuro. Era a lua cheia. Eu fiquei olhando pra lua com a janela aberta e senti um frio. E então eu fechei a janela, sentei no sofá. Todo mundo já estava dormindo. Mas aquela noite, a minha insônia não me deixava dormir. Rezei muito. Mas um aperto no peito não saía de jeito nenhum. E eu ouvi barulho de passos. A casa era de madeira, então quando a gente caminhava, fazia um barulho alto. Achei que fosse o meu irmão que tinha acordado. Mas quando olhei, eu só vi um vestido branco. E era uma menina. Estava escuro, mas eu consegui ver um semblante feminino. Pela luz que entrava das frestas da casa de madeira, ela parecia machucada. Ela olhava pra mim. Me deu uma enorme vontade de chorar e um desespero. Mas não era medo como antes. Era como se ela estivesse ali pra me proteger. Eu não sei quem era ela, se era a mesma menina, a milagreira. Ana, eu acredito sim que era ela, a mesma menina da foto, a tal milagreira. Porque lá no cemitério, eu pedi pra ela me visitar, se ela fosse mesmo milagreira. Talvez por isso eu tenha ficado com um pouco de medo também. Afinal, eu desafiei uma alma que eu nem sabia se era boa. Obrigada por ter lido esse relato. Sou completamente apaixonada pelo canal e passo madrugadas a fio vendo as lives. Um beijão pra você, pro Matheus, assombrados e bebês e pets. Ok. Peraí. Será que tem aqui? Eu tô aqui colocando a matéria. Ok. Ah, entendi. Então, ela... Será que essa moça apareceu mesmo pra você? Você pediu? Ela falou, ó, então vou lá, vou dar uma provadinha. Mas ela passou essa energia de, sei lá, tristeza, desespero. Desespero? Não sei. Que coisa... Será que era mesmo ela? Bom, coincidência ou não? Será que foi outro espírito que acabou te seguindo e não ela? Que talvez quisesse ajuda também pra... Não sei. Alguém já viu essa história? Conhecia? Pode ver aí. E aí... E aí... E aí... E aí...